Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, então pode ser que neste momento não ressoie. Peço por gentileza que vocês adaptem ao momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança. Se você é novo e nova, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário que ele me fortalece bastante dentro da plataforma, tá bom? Ativem o sininho e compartilhem o vídeo, tá certo minha gente? Leituras particulares na descrição dos vídeos tem o número do ato, tá bom? E bora lá. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia da pessoa com a qual os capricornianos estão interagindo na área amorosa, tarô. Bora. Seis de copas. Alguém aí puxando lembranças. E o que mais? Oito de copas. Tem alguém dando as costas aqui para um passado. Saindo de uma situação. E o que mais, tarô? Oito de ouros. Olha, eu vou dizer para vocês que essa pessoa, de repente, poderia até estar dentro de um relacionamento, ó. Carta dos namorados com cinco de copas. O rei de paus. Dois de espadas. Rainha de paus. Rainha de copas. Gente, três de paus. A rainha de espadas. Dez de ouros. Até pela sete. Gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Essa pessoa está saindo de um relacionamento. Tá? É alguém que, pelo que eu percebo aqui, parece que, né, traz aqui, está buscando uma cura. Passou por um processo de cura, eu vou dizer assim. Porque como já temos aqui o seis de copas com oito de copas, então me diz o quê? Que é alguém que passou, tá certo? Pela noite escura da alma aí, que resolveu deixar para trás lembranças que traziam para ele ou para ela essa nostalgia. Essa, né, essa, esse apego, esse apego. Porque o cinco de copas dele me traz muito uma questão com relação a apego, né, porque eu sei que eu tenho que me desvencilhar de uma situação, de um sentimento, e eu ainda protelo isso, certo? Eu fico postergando. Então, aqui, alguém que tomou uma decisão. Não significa que essa pessoa com a qual vocês estão interagindo, independente se seja seu passado, independente se seja esse relacionamento com a qual você está vivenciando, esse sentimento, eu diria que ele ainda, de alguma forma, ele é latente. A pessoa está buscando focar no próprio trabalho, no próprio financeiro, na própria estabilidade financeira. Adapta o momento de vocês porque pode estar invertida a energia. Está buscando focar naquilo que quer realizar na vida, naquilo que quer materializar na vida. Então, digamos que é uma pessoa que decidiu que, embora sofra, embora tenha sentimentos, embora queira estar, tá certo? Eu vou seguir o meu rumo e eu vou focar no meu trabalho. Então, eu estou trocando as minhas lembranças do passado, tá certo? E buscando focar em outras áreas da minha vida. Porque a energia central dessa pessoa é oito de copas. Então, é alguém que ainda traz marcas com relação a um passado, mas que decidiu seguir adiante e deixar essa situação para trás. E de qual forma que essa pessoa está vivenciando isso, de qual forma que ela está lidando com isso, né? Está buscando se afundar aqui no trabalho, né? Está buscando a sua estabilidade. Eu acredito que muito para querer se levantar, tá certo? Vamos ver o que mais aqui. O se levantar que eu falo é tipo, eu vou focar no meu trabalho, vou focar nas coisas que eu quero para mim e essa situação aqui eu vou deixar para trás. Entende? Porque por algum motivo, razão e circunstância, talvez eu entenda que isso esteja me machucando muito e já não dá mais para me permanecer dentro deste contexto. Tinha mais gente dentro deste contexto. Não diria que intromissão de pessoas, mas eu acredito que alguém aqui dentro deste contexto de vocês já passou por algum tipo de traição. Se é uma pessoa do passado que você estava interagindo e essa pessoa de repente estava em outro relacionamento, muito provavelmente essa pessoa passou por alguma traição. Se essa nova pessoa, qual vocês estão hoje, interagindo, estão dentro de um contexto, alguém aqui de alguma forma traz enraizado marcas do passado que machucaram. Tá certo? Que machucaram, né? Que está enraizado ainda nessa pessoa. Alguém ainda não conseguiu se desvencilhar. Porque a pessoa aqui, ela está dando as costas, mas ela não deixou de sentir. Ela não passou pela carta da morte, né? Ela não deixou de sentir. Ela simplesmente entregou. Eu vou entregar e vou focar em outras coisas. E se você está conversando com uma nova pessoa, é alguém que vai ter dificuldade de se abrir para você. Por conta dessas questões. O que passa na mente dessa pessoa? Nobre de espadas. É uma mente que eu estou falando. É alguém que está buscando focar em outra área da vida. Por quê? Porque a mente está atormentada. Porque não consegue pensar, não consegue, sofre por conta de um contexto, né? Nove de espadas. Anterior vem quem? Oito de espadas. Oito de espadas, ele fala do quê? Fala de aprisionamentos mentais. Mas também fala de exposições. Então, eu fico relembrando situações das quais eu já passei. Onde eu fui humilhado, onde eu fui aprisionado, onde eu fui manipulado e manipulada. E o que mais? Sete de espadas. Então, é uma pessoa realmente, minha gente, que eu vou falar para vocês. Que tem a mente aí, com relação, presa ainda, estagnada em lembranças. Porque depois do nove de espadas, a gente já sabe que vem o dez de espadas que fala do quê? Eu aceitar que uma situação, ela não saiu da forma como eu queria, né? Mentalmente isso, né? Porque entender que eu fiz o melhor que eu pude dentro desse contexto e não deu certo, tá tudo bem, sigo meu baile. Então, aqui é alguém que está muito na energia do racional, da mente, entendeu? E a pessoa que não aceita. Aqui tem alguém que tem uma situação dessa pessoa não aceitar. A carta da força, né? Na mente dessa pessoa. Então, é alguém que está se controlando muito. Está tentando realmente se impulsionar para outras coisas que almeja e deseja na vida. Porque a pessoa não consegue entender como que foi, como que aconteceu. Por que que foi manipulado ou manipulada, entendeu? Então, assim, ou uma auto-sabotagem. As lembranças do passado, né, que eu falei, ainda atormentam essa pessoa. Então, existe alguém aqui que, de alguma forma, não aceita algo. Como tem o nove de espadas com o sete de espadas, eu diria que realmente é uma pessoa que fica se questionando do porquê que passou por tal situação. Qual o emocional dessa pessoa? Signo de Capricórnio. A carta da estrela. Porque acreditava numa conexão. Acreditava, de repente, que essa pessoa era um sonho para ele ou para ela. E pode ser com relação a vocês, Capricornianos, também. Pode ser que a pessoa ainda traga raízes aí de lembranças, de situações quais vocês já vivenciaram. E, de repente, ele ou ela, talvez, não se mostre tão presente dentro de um contexto com vocês. E dizendo até para vocês, ah, eu tenho muito trabalho. Eu tenho muito trabalho para fazer. Eu estou muito ocupado. Olha, agora não dá para eu conversar. Eu estou cheio de coisa aqui para fazer, como também pode ser a energia de vocês. Por quê? Porque é uma pessoa que ainda traz enraizada aqui na mente situações que passou, onde se sente, de alguma forma, traído e traída, né? Por questões de mentiras, por questões de manipulações. É alguém que, emocionalmente, acreditava que havia uma conexão e acreditava no sucesso deste relacionamento. Adapta o momento de vocês. O que mais? A carta do mundo. E acreditava em um desfecho feliz. Porque o mundo, ele é um desfecho. Ele é um final de um ciclo. Então, é como se essa pessoa dissesse assim, encontrei a tampa da minha panela. Eu encontrei a tampa da minha panela. Não quero mais nada. A carta da estrela. Né? É tipo assim, eu encontrei a pessoa ali qual eu tenho uma conexão. Né? Essa pessoa é o meu sonho. É a minha realização. Encontrei aquela pessoa que eu pedi a Deus. Você tá entendendo? Então, assim, dessa situação em diante, daqui em diante, eu encerro um ciclo. Porque essa pessoa é pra casar, independente de imperador ou imperatriz. Mas o imperador e imperatriz, dentro do tarot, eles também vêm com essa figura de pessoas que trazem esse arquétipo, né? De serem pessoas sérias, vamos dizer assim, para se constituir uma família. Então, é como se essa pessoa, no emocional dele ou dela, tivesse muito essa crença de que esta pessoa, este homem, esta mulher, é pra casar. Encontrei aqui a pessoa que me nutre, a pessoa que me apoia, né? Alguém que é de uma beleza infinita, é alguém que tem um equilíbrio emocional, é alguém que sabe tratar as pessoas. Então, é como se pra essa pessoa, realmente, ele ou ela que tivesse encontrado a tampa da panela aí. Quais as atitudes dessa pessoa com relação ao capricorniano? Então, três de copas, cavaleiro de espadas, cinco de espadas. Olha, eu vou falar pra vocês que, pra mim, é alguém que, talvez seja até a energia do passado de vocês. E por que disso, gente? Porque essa pessoa, ela volta, né? O três de copas, ele caminha pro cavaleiro de espadas. Então, é como se eu quisesse, novamente, ter esse vínculo, essa amizade com o capricorniano ou com a capricorniana. Ou, né? Eu me deixei, eu me deixei me envolver em outras situações, em outros contextos com outras pessoas. Porque temos, né? O três de copas, e a gente também pode falar de relacionamentos. Então, eu me deixei me envolver com essas outras pessoas. E agora eu venho na energia, na vida do capricorniano, eu volto pra dizer a ele o quanto eu me arrependi por uma conduta que eu tive. E que hoje, eu me sinto mais maduro para levar uma relação adiante de forma mais séria. Entende? E que eu sei, de repente, que vai demorar pra que isso aconteça. Dois de paus. Eu tenho dúvidas ainda com relação a esse meu caminho. Sete de copas. Né? Então, é alguém que o emocional dele ou dela aqui traz uma certa bagunça. Por quê? Porque tinha mais gente dentro desse contexto. Então, pra mim, é alguém que, de alguma forma, vai tentar abrir contato com vocês. Ou se é uma outra pessoa. Vai com alguém que vocês estão interagindo. E essa pessoa, em dados momentos, preferiu as amizades do que estar com vocês, capricornianos e capricornianas. Ele ou ela volta aqui na energia de vocês. Vai voltar para vocês. Voltar para vocês. O voltar para vocês, o que eu quero dizer é assim. Vocês estão dentro do relacionamento, a pessoa vai virar para vocês. Tá entendendo? Então, tipo, de repente, você estava em conexão com alguém que era festeiro, que era festeira, que queria viver a vida e tal. Ah, eu não quero saber o relacionamento, eu quero viver a minha vida e tal. Lá, 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 aquele monte de coisa. A pessoa vai perceber. Né? Que está, de alguma forma, perdendo vocês aqui. Porque aqui pode ser vocês. Oito de copas. Perdendo vocês. E que vocês estão mais focados agora no que vocês querem na vida de vocês. E aí, essa pessoa se arrependendo por um comportamento que teve. Por uma atitude, por uma escolha que fez. Porque o cinco de espadas é uma escolha. Quando eu faço, de acordo com aquilo que vem na minha mente. Eu vi ele e falo, eu vou fazer tal coisa. E eu faço. Cavaleiro de espadas é teimoso. Ele bota uma coisa na cabeça dele. Ele faz a estratégia dele, o objetivo dele. Ele se movimenta e vai. Entendeu? Ele é cortante, o cavaleiro de espadas. Ele é aquela pessoa que ele racionaliza. Ele fala, ele é individualista. Tá bem pra mim? Então, fechou balada. Então, aqui. É alguém que vem na energia de vocês. É alguém que está dentro de um relacionamento com vocês. Que vai virar para vocês. Para perceber o que está fazendo. E vai tentar dizer a vocês aqui. Vai tentar resgatar aqui um vínculo. Porque o três de copas também fala de vínculo. São amizades. São vínculos fiéis que criamos elos, laços que nós criamos com pessoas com as quais a gente tem afinidade. Adapte ao momento de vocês. Mas aqui tem uma energia de alguém realmente. Ou que passou por uma situação e deu as costas e está indo embora. Ou são vocês. Alguém que realmente traz uma tormenta na mente. E está buscando impulsionar. Buscando domar o teu leão. Mas direcionar o seu leão para buscar aquilo que ele ou ela quer. Então, eu vou atacar em tal lugar. Entendeu? E vou deixar essa situação para trás. Porque isso de alguma forma mexeu e me abalou. Está entendendo? Porque eu acreditava que realmente aqui existia uma conexão. E que essa pessoa era para casar. Mas de alguma forma eu fui traído e fui traída. Certo? Então, assim. Atitudes que a pessoa teve com vocês com relação. Quero ficar no oba-oba. Ou eu escolhi as minhas amizades e tal. Não sei o que. E hoje eu me arrependo. Porque eu vejo que você capricorniana e capricorniana são pessoas para se ter um laço. Me vem até com alguma coisa com relação a contrato. E o contrato que eu falo é o contrato do relacionamento. Não o contrato de... O contrato é exatamente oficial. Entendeu? Adapte ao momento de vocês. Porque eu posso também não estar falando nada com nada. Aproveitem e deixem o like de vocês. Inscrevam-se no canal. Tá joia, minha gente? Ativem o sininho e compartilhem o vídeo. 8816. A carta oculta na mesa de vocês. A carta da torre. Ou vocês ou essa pessoa aqui tem a carta da torre como oculta. O que que é isso? O desmoronar de uma situação. Né? A reconstrução, sim. Mas existe um desmoronar. Então, aqui é como se a própria espiritualidade entrou dentro do contexto para que ou vocês ou essa pessoa percebesse que estão batendo... Estão batendo... Como é que fala? Tem um ditado popular que fala. Estão dando murro em ponta de faca. Tá entendendo? Alguém dando murro em ponta de faca. Quando a espiritualidade entra, minha gente, é porque ela quer dizer o seguinte. Olha, tu já não percebeu que isso daí não é pra você? Você já não percebeu a quantidade de situações que você está passando, que essa pessoa está fazendo você vivenciar? Você já não percebeu que não existe valor aqui dentro? Não existe troca? Então, a torre entra. Você tá entendendo? A espiritualidade entra. Ai, Fernanda, mas... A espiritualidade entra. Se você reza, se você é amparado, se você pede, a espiritualidade vem fazer uma limpa. É assim que funciona. E por que disso? Porque, gente, Deus é nosso pai, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho sofra. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho sofra. Ninguém veio pra cá pra sofrer. Seja de qualquer forma que seja, ninguém veio pra cá pra sofrer. A gente veio pra cá pra evoluir. Pra construir a nossa vida, pra ter a nossa estrutura. Então, adapte o momento de vocês. Entendeu? O que eu quero dizer? Signos da mesa. Libras, gêmeos e aquário. Touro, virgem, capricórnio. Câncer, escorpião, peixes. Tá faltando aqui elemento do fogo. Embora tenhamos leão como energia forte. Mas, áreas e sagitário. Até pra gente, o momento aqui não temos. Vamos lá. Energias que estão predominando na mesa. Ui. Aquário. E capricórnio, que é a energia de vocês. Touro e libra. Ou seja, é uma situação que não tinha o elemento fogo, né? Então, na realidade, tem o que? Leão, né? Que é uma energia que tá predominando. Mas, faltava o que? Aqui a movimentação. O fogo em algo aqui. A transformação de algo. Né? Trazer uma mudança para dentro de um contexto. Adapte ao momento de vocês. Baralho cigano, por favor. E o que mais com relação a essa situação para os capricornianos e capricornianas? Bora lá. Então, assim, é alguém que realmente vai tentar resgatar. Porque eu tô falando aqui do buquê. E o buquê, ele fala do quê? Casamento, relacionamento, presentes, alegria, felicidade. Então, pra mim, realmente alguém que vem na energia de vocês. Ou que está dentro de um contexto com vocês. Que vai tentar resgatar essa... Esse casamento. Esse relacionamento. Esse matrimônio. Você tá entendendo? É alguém que vai tentar trazer, de novo, uma abundância. Né? Porque a gente tem os peixes. Peixe dentro de relacionamento fala de abundância. Né? De prosperidade. Que vai tentar estagnar isso. Trazer uma estabilidade. A estagnação que eu quero dizer aqui é a estabilidade. Então, pra mim, alguém realmente volta depois de muito pensar. Tá? Porque essa pessoa aqui passou duras penas aí, ó. A carta dos ratos com a carta da torre. Certo? Então, é alguém que em algum momento ficou recluso, reclusa dentro da sua própria casinha. Tá certo? Que de alguma forma... Passou por situações aqui, eu vou dizer, que trouxe para ele e para ela esse desgaste. Tá certo? Que precisou se recolher, vou dizer assim, pra poder saber o que é da vida. Então, aqui, pra mim, eu diria que foi uma escolha, a carta dos caminhos. Né? Eu escolhi... Eu escolhi querer viver uma vida de, sei lá, de alegria, de querer, né? Uma vida onde eu aparecia, eu mostrava uma escolha, eu escolhi cuidar do meu material, eu escolhi estar dentro de novos contextos, estar na companhia de outras pessoas, né? Aqui, alguém fez uma escolha, porque estava se sentindo seguro e segura de alguma forma, só que temos aqui um desgaste. E a carta da torre, ela fala de quando a gente se retrai. Além de falar da espiritualidade, fala de... É como se alguém precisou passar por situações, tá certo? A ponto de ir se desfazendo pra poder enxergar o que é que estava acontecendo. Porque aqui, pra mim, é alguém realmente que vai tentar, sim, novamente, estabilizar essa situação de vocês, porque vai dizer para vocês que está arrependido. Olha, Capricorniano, Capricorniano, eu estou arrependido, isso tá me tirando o meu sono. Lembra que saiu lá no... Aqui no fundo do março, os ratos? O rato, né? O rato, o rato saiu aqui. Traz como elemento sete de paus. Então, é alguém que passou por situações, que trouxe pra ele ou pra ela, que é esse desgaste. Esse desequilíbrio. Entende? Então, pra mim, é muito essa pessoa querendo voltar e iniciar um novo ciclo. Até porque na energia central dessa pessoa, a gente tem a carta do mundo. E a carta do mundo fala de desfechos. Fala de novos ciclos. E fala de uma jornada que se inicia de forma positiva. A carta do louco, claro, depende do que vem. Né? Do lado. Mas o mundo é... Eu estou encerrando um ciclo da minha vida para iniciar um novo que a gente sempre acredita ser mais próspero e mais abundante. Tá certo? Minha gente, essa leitura que eu tenho para vocês, signo de Capricórnio. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado e agregado valor. Fiquem com Deus. Gratidão imensa. Inscreva-se no canal, deixe o like de vocês e até a próxima leitura. Beijo.